O que você acha do consórcio para aquisição de carros zero quilômetro? Indiscutivelmente a melhor maneira de ter automóvel. Por quê? Porque como poupança você vai amortizando o preço do carro mês a mês, sem juros, e não precisa dispor de todo o capital que poderá estar rendendo no mercado financeiro. E que consórcio você indicaria? Aquele que entregue o carro o mais rapidamente possível. Que seja ligado a um concessionário? Por preferência mais de um. Obrigado Pedro. Reúno, o consórcio dos concessionários Corujão, Pabelo e Revepar.